e fala comigo meu povo falar comigo guardar minhas coisas aqui gente eu vou sair agora o meio-dia 45 demorou vamos lá ó desde já eu vou pedir logo no início do vídeo né que é isso amor de deus achei que era achei que era madeira e chocolate chocolate menos mal ele já tava pedindo aí os pessoais as pessoas que assistem os meus vídeos aí galera para dar o like cara isso é importante entendeu eu descobri que é mais importante é o like demorou então ó ligou um frescão lá ah não é ruim também não mas aqui vamos lá eu tô a linha 333 hoje aqui vou tentar filmar um pouquinho a câmera na cabeça e a galera que gosta tá vou tentar movimentar menos no rosto aqui para ficar bacana demorou é eu descobri galera que o like é mais importante do que os do que é tudo cara né que que rola quando você lança o vídeo tá vai dando like aí as pessoas que dá like ajuda a divulgar cada vez mais o vídeo entendeu então forte abraço e a galera que deixa o like velho forte abraço mesmo é isso ajuda isso ajuda demais aí ao desenvolvimento do canal demorou então é isso aí um forte abraço as pessoas que assistem também aí forte abraço também mas quem deixa o like aí velho eu vou ter um carinho aí especial não é goste demais você demorou o galera é só chegou um móvel ele é um móvel padrão esse é um milênio ele ali é um milênio não sei qual ano que é não mas é um milênio velho eu tinha um eu tinha um biscoitinho aqui viu velho me deu uma fome que agora que a pouco eu vou almoçar a próxima viagem a mochilinha que eu ganhei na época da santa de vista a só o bagaço mas me acompanha aí já tem muitos anos tem cinco anos já que ela me acompanha é só galera é só tomar meu meu cafézinho aqui e deixou o rango ali né o camarada acabou de pegar o o almoço dele ali velho tem uns caras que né dependendo do horário aí que ele faz não tem como deixar o almoço ficar quentinho então o que a gente faz vem aqui ó abre essa tampa assim ó pega marmita coloca ela assim ó uma sacola amarra a sacola aqui e fecha que o próprio vapor do ônibus aqui pode esquentar a marmita fica aqui né não é sacolinha e amarra a sacola aqui eu já vi em casa aí de motorista aqui sacola rasgou e caiu lá no chão lá e ficou no almoço mas tudo pode acontecer então o que aconteceu com esse menino ali foi isso ele ele deixou o almoço dele ali vou mostrar para vocês aqui ó caiu milênio aí bichão cabuloso é bonito né o meu é esse aí ó nós três aí eu tô nesse carro de novo 937 e virar o letreiro ali que agora foi indo para o barro preto e aí é né boa trabalhar tinha meu copinho aqui depois eu te jogo fora demorou e eu saí ali de 45 e vamos lá três portas né é não vai dar ninguém que hoje não dá ninguém não hoje é feriado feriado em bh e nem vou abrir a porta não e não tem passageiro aqui mesmo vamos embora então vamos trabalhar olha isso aí vamos fazer a demonstração demonstração não né vou mostrar para vocês a parte nessa linha aqui que a turma escolheu três vies pressa porém agora passando pela vies pressa né eu já fiz já sentido amazonas e agora tem a linha que passa pela vies pressa começa dessa curvinha aqui foi para cá lembro de fazer você tem que abrir bastante o carro e é perigoso demais ali de motoqueiro entrar na na gaveta aqui ó chega nessa parte aqui cara parte que tem viaduto sempre tem um topzinho né estranho né cara que eu tenho que frear praticamente bastante porque aqui ó o carro balançou jim é mais ou menos o quebra-mola ali velho coisa mais estranha aqui dá a vies pressa vou fazer o retorno aqui pegar a vies pressa sentido contagem e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Quem conhece essa região aqui sabe aonde que eu tô, tô mais ou menos aqui no Carlos Pratis eu acho, não é o Carlos Pratis não, aqui é, tá perto do Cameleira, coração meu, coração meu eucarístico, esses bairros aqui que tem MPH, é, aqui eu vou até o estádio do Atlético. Ai deu velho, tem que eu suspeitei cara, eu tava vendo aqui ó, eu tava 15 minutos do outro carro, olha ele aqui. O que é esse mano aí, eu não conheço esses caras aí não. Será que é novato? Treinando a linha? Será que tá cheio? Hoje é feriado, aqui nesse painelzinho aqui mostra o horário que o carro tá e a distância que você tá do carro da frente. Tava 15 minutos, fiquem suado, tranquilo. O que eu percebi que não tava dando passageiros nenhum? Tô turista, esse menino tava na minha frente lá não. Deixa eu ver quem é, deixa eu ver se ele tá cheio também, né? Ah, tem uns 4 passageiros, 5 passageiros. Você tá bom? Tá bom. Ele me explicou ali que ele tá só no totózinho. Ele tá só no suave. Agora vai nós dois aí, suave, tranquilo. Também não vou correr. Eu tenho mais 3 viagens ainda. Eu vou deixar ele pegar esse ponto aqui, filho. Nem. Não vou pegar esse ponto aqui não, deixa ele pegar. O pior não vai ter nem passageiro. Vai. Mas é pra ele, então. Vamos embora. Vamos dar a zé que é ruim sair, viu? Vamos dar a zé que é ruim sair, viu? Aqui agora eu vou até o estádio do Atlético. Faço o retorno. Volto no sentido centro. Pego o anel rodoviário. Depois eu pego a Cardel e o Eugênio Pachela ali perto da Vilma. Alimentos, quem conhece. Sabe da onde que eu tô falando. Depois, Tito Fugêncio. Já tô indo pro Barreiro. Já vai dar um passageiro mesmo. Nem demorou tanto, vai dar até... Até passageiro. Então é isso aí, cara. O vídeo tá terminando. Mas hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente aqui. Eu fiz uma listinha aqui, ó. Fiz uma listinha aqui dos nomes aí de algumas pessoas que pediram pra... Vamos dar aquele forte abraço. Demorou? Vamos lá. Daniel Augusto. Pedro Vito. Carlos Daniel. Igor Gomes. Igor Gomes. Ele trabalha aqui na Santa de Vista. Aí eu viajei. Trabalha aqui na Sidon também. E Rodrigo Pimentel aí também tá sempre comentando nos vídeos. Então essa galera aí, sinta-se de abraçados aí, demorou? Tem gente que tá pedindo aí esse salvo aí já tem bastante tempo. Eu tô só enrolando. Mas hoje saiu. Tranquilão? Deixe seu like. E se você quiser que seu nome seja falado aqui, deixe nos comentários aí embaixo aí. Mas deixe o nome, tá? Às vezes tá lá. Doutor ônibus. Eu não vou falar aqui. Não sei o que é a pessoa que quiser. Que eu fale seu nome aqui. Que seja lembrado pelo canal aqui. Escreve nos comentários o seu nome. Aí o próximo vídeo. Vou tá dando esse salvo aí. Demorou? Tranquilão? Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeozinho. Valeu!